Como proprietário de um negócio local, sabia que há pessoas aqui procurando você? E não lhe encontram. Infelizmente vai perder o negócio deles e perder dinheiro por causa disso. De verdade, todos os dias pessoas na sua região usam a internet para comprarem negócios locais, os produtos e serviços que precisam, inclusive os que você oferece. E se não tem uma presença eficiente online, vai perder esses negócios. Veja, já se foram os dias que a propaganda tradicional, como anúncios no jornal e listagens nas páginas amarelas, eram suficientes para que os clientes novos aparecessem e os antigos voltassem. No mundo de hoje, o seu negócio tende a usar a internet para atingir mais potenciais clientes e relações, além de se manter competitivo e lucrativo. Você deve pensar, o que é uma presença eficiente na internet? Bom, para poder comprar negócios novos de forma regular, você deve aproveitar estratégias de marketing online como Um site para sua empresa que leve novos clientes ao seu negócio Posições no topo dos motores de busca que gerem novos clientes e relações gratuitamente Uma listagem no Google Places para que os clientes potenciais possam lhe encontrar e entrar em contato Uma página profissional no Facebook para divulgar seus produtos e serviços localmente Uma versão móvel do seu site para que as pessoas possam consultar nos smartphones e tablets E um sistema de captação e retenção de potenciais clientes para encorajar os mesmos a fazer negócios com você cada vez mais Como proprietário de um negócio local, essas são apenas algumas das estratégias poderosas disponíveis para você usar E com isso aumentar as vendas e os lucros do seu negócio E o melhor de tudo, essas estratégias podem dar um retorno muito maior no seu investimento que as propagandas tradicionais Nós gostaríamos muito de mostrar a você que aplicar esses métodos pode melhorar a sua vida de imediato Como peritos em marketing e proprietários de uma pequena empresa, nós também queremos fazer de tudo para que todos fiquem melhores e mais competitivos Com isso em mente, convidamos você a entrar em contato conosco hoje e sem obrigações, para uma consulta totalmente gratuita Você vai ver que ficará muito mais barato do que imagina Queremos muito ajudar as empresas locais como a sua a fazer frente com outros grandes, gerando mais clientes e lucros Juntos, somos mais fortes Peça já informações através do formulário aqui do lado Até já! Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri